A gente vai conhecer aqui a cidade de Dublin, na Irlanda. Eu vim passar o Natal e o Ano Novo aqui com o meu irmão, que é um excelente lugar para os brasileiros que procuram estudar inglês e também trabalhar ao mesmo tempo, o governo meio que permite. Então, por isso que aqui tem muito brasileiro. Então, pra começar, a cidade aqui é bastante urbanizada, muitas empresas grandes aí, principalmente de tecnologia, estão aqui. E pra você ter uma noção em termos de números do que eu tô dizendo pra você, é que a população aqui de Dublin é de 600 mil habitantes e 70 mil é só brasileiro. Você passa aqui pela rua e tem brasileiro por todo lado. Em termos de IDH, que mede aí a qualidade de vida, é o segundo melhor do mundo e em termos de renda per capita, o terceiro melhor do mundo. Isso acontece basicamente porque grandes empresas vieram pra cá, Google, Apple, Facebook e assim vai. E um lugar que quase de parada obrigatória aqui em Dublin é no Pub The Church, que era uma igreja, foi fundada em 1697, século XVII, muito antigo, né? E essa igreja, ela chegou a ser descongregada em 1986. Então, basicamente, a gente tá tomando uma cervejinha onde era uma igreja, velho. E o patrono daqui da Irlanda é o St. Patrick e há um mito que ele usou aí um trevo de três folhas, um shamrock, pra poder catequizar aqui a população da Irlanda, que até então era pagã. Então, se liga, esse aí virou um dos símbolos daqui do país. E um detalhe é que a festa mais conhecida aqui da Irlanda é exatamente o do St. Patrick, que acontece em março. E ó, aqui do laguinho, a gente chega aqui no castelo de Dublin. Se liga aqui, isso aqui é uma construção do século XVIII, dá pra visitar também. E eu vi que o valor é entre 12 euros aí. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, porque realmente já tá um pouquinho tarde, viu? Isso aqui escurece muito rápido e as coisas fecham muito cedo. Esse é o edifício mais importante daqui da Irlanda, 12 euros eu achei bem de boas, viu? Até em comparação com os 25 euros que eu paguei lá no Jameson Experience, viu? Olha, galera, a gente chega aqui no bairro Temple Bar, que é um bairro onde tem muitos pubs. E o principal deles é o The Temple Pub. A gente vai tentar entrar aqui nele pra ver como é que é. E aí 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 E aí